Um minuto. Um minuto do soldado. Na batalha, isso é tudo que você tem. Um minuto de tudo, de uma vez só. Tudo que veio antes é nada. E tudo que vem depois é nada. Nada em comparação. Aquele minuto. Mal me reconhecem quando eu passo por lá. É como se eu tivesse morrido com vocês. É como se não tivéssemos existido. Com todo respeito, senhor, não é mais das forças armadas. Então é assim que funciona, senhor? Você luta por seu país, perde as pessoas que ama e tudo acaba? Era um bom nome. Seu uniforme é esquecido e você perde a voz. Como ele era. Antes da França. Ele sorria. Muito. Nenhum homem volta de lá igual. Todos os dias. Penso no que você me disse naquele dia na ponte. Mereça. Os ideais são pacíficos. A história é violenta. Na paz, os filhos enterram os pais. Na guerra, os pais enterram os filhos. Não quero ter que visitar meus filhos aqui. Só espero que quando o nosso hall for baleado, que seja pela frente. É um buraco único de bala. Sem muita sujeira. Também quero voltar pra casa. Eu quero passar mais do que poucos dias cada vez com a minha esposa. Minha filha é crescida. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do pai, mas do mundo. Eu tenho que servir. Espera até você ver. Foi! Ver o quê? O que um homem pode fazer com o outro? Por que você ainda está aqui? Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer pra que eu possa ficar em casa em segurança. É por isso que nós homens lutamos pelos nossos direitos e proteger nossas mulheres e crianças. É melhor você voltar pra mim. Há uma chance de não voltarmos. Não. Não é seguro. Todos estão dizendo que vai ser uma guerra demorada. É muito difícil seguir um homem que não sabe disso ou, pior ainda, que não se importa. Mas eles acreditam demais no quanto você acredita. Uma guerra é um conjunto de circunstâncias diferentes. Eu quero ir pra casa. Jesus disse, eu deixo um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Estamos combatendo Satanás em pessoa, com certeza. É a minha missão. E é por isso que eu me alistei. A minha casa. Eu conheço o espírito de luta dos nossos homens. All right! E eu tenho fé neles. Mas, também preciso saber. Gostam disso? Sim, senhor! E eles têm fé em si mesmos. Máquina! 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 Faça o que te mandarem. É uma ordem. Se fizer, vai sair dessa vida. E se por algum milagre... Estou com medo. Ficarmos e sairmos vivos daqui, todos iremos pra casa. Mereça. Se eu aguentar, vou conseguir. É melhor se conformar com o destino. Ali é sua casa. Só sei que cada homem que eu mato me faz sentir mais longe de casa. Não é o pará. Mas é o nosso trabalho. E através da nossa crueldade, eles saberão quem somos. E eles verão evidências dessa crueldade nos corpos estripados, desmembrados, que deixaremos atrás de nós. Eu desisto. Não aguento mais ficar aqui. Provavelmente não voltaremos. Vai ficar tudo bem. Mas é o nosso trabalho. Um dia poderíamos olhar pra trás e ver... Ele fez o que era certo quando os outros dependiam de você. Me ajuda a salvar mais um. Isso vai terminar. Vai ressuscitar ela, Norman? Mas antes disso, muito mais gente vai morrer. Ele morreu. Vendido se chama guerra! Entendeu? Tem uma guerra. Precisam de homens. Eu tenho que me alistar. Nosso objetivo é ganhar a guerra. É assim. Vamos vencê-los conseguindo sobreviver até o fim da guerra. Guerras não são vencidas por retiradas. Devemos seguir até o fim. Devemos lutar nos mares e oceanos. Acho que toda batalha precisa de um milagre. Devemos lutar com confiança crescente e força total no ar. Devemos lutar nas praias. Devemos lutar em terra. Devemos lutar nos campos e nas ruas. Devemos lutar nas colinas. Jamais nos renderemos. Devemos lutar nos madeira. Devemos. Obrigado.